Vamos lá pessoal, vou ensinar vocês aí a utilizar a sua BMS 8S, 16S para usar em bancos 4S. A primeira coisa que você tem que fazer é comprar uma BMS Smart que permita essa utilização. Geralmente vem na descrição 4S, 8S ou 16S, 20S ou 8S, 20S. Você vai adequar a sua compra, a sua necessidade. Porque às vezes você compra inicialmente 4 células, que é utilizar um sistema 4S, mas com a intenção já de utilizar no futuro um banco 24V com 8 células. E aí para você não comprar a BMS, o bom é você escolher uma BMS 4 a 8S. Só que para funcionar corretamente, quando você sai por exemplo de 8S e vai trabalhar em 4S, como é o meu caso aqui. Que eu retirei essa BMS do sistema 8S, porque é uma BMS de 200 amperes e eu vou utilizar no banco 4S com 4 células aí de 206 amperes. E as minhas novas são de 100, aí eu retirei essa de 200 amperes e vou utilizar, sair de 8S para 4S. O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa aqui que eu fiz foi pegar o chicote, que é esse aqui, que começa com o B-, o terminal negativo do chicote. O primeiro fiozinho aqui, que vai na primeira terminal negativo do PEC, o mesmo terminal que vem no B- da BMS. E aí o procedimento é o mesmo, a gente pega aí o primeiro fiozinho depois do fio preto, que é o B1, vai na primeira junção, o B2 vai na segunda junção, o fio 3, que é o B3, vai na terceira junção e aqui quando você vai pegar o B4, que vai no último terminal aqui do PEC, que é o terminal positivo, que tanto vai botar um cabo aqui positivo para alimentar a carga, quanto você ligaria aquele último terminalzinho, o B+, quando se fosse 8 células, você vai fazer a mesma coisa com 4 células. Você vai pegar o B4, vai juntar com o B+, aqui do chicote, tanto é que eu soldei os dois no único plugzinho aqui olhado e coloquei na saída. Então a gente tem, revisando, um fio negativo B- no primeiro, aí vem fio B1 na primeira junção, fio B2 na segunda, fio B3 na terceira, fio B4 junto com o B+, que é o último fiozinho do chicote, soldado juntinho aqui na saída do positivo do PEC. E aí o cabo vai na carga. E também depois você vai ter que entrar aqui no software da sua BMS, no caso aqui, estou utilizando, tem 3 BMS configurado, mas eu vou entrar já nessa daqui. Entrei no software, eu vou fazer uma alteração, que estava 8 células aqui no menu de configuração e eu já coloquei aqui, ó, célula, quantidade de célula, eu alterei para 4. Se não fizer isso, ele vai mostrar aqui no status as baterias, mas não vai liberar corrente aqui na saída da BMS. Quando você altera a quantidade de baterias para 4 células e salva essa informação, aí sim a gente consegue que ela reconheça que as 4 células estão ok e libera corrente aqui na saída da BMS. Olha, estou saindo aqui do positivo para o P- aqui da BMS, que é o que eu vou utilizar. O P- vai no negativo aí do barramento do inversor e a saída positiva aqui do PEC vai no outro barramento positivo ou na saída positiva do inversor. E aí está funcionando uma BMS 4 a 8S. E o que é que eu vou fazer com os fios que sobraram, que seriam aí o B5, B6, B7 e B8? Eu vou isolar, eu peguei aqui as pontinhas, botei uma fita isolante para que ela não entre em contato com nada e aí eu estou utilizando minha BMS 8S, até 8S, no sistema 4S, tranquilamente. Assim você utiliza sua BMS no PEC 4S ou 8S só fazendo isso, essa configuraçãozinha aqui. E essa BMS aqui, comprei em um vendedor, em uma loja que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Entrega super rápido, vem com todos os acessórios assim, botãozinho de ligar, outros sensores de temperatura, outras entradas aí de dados, o manual e essa é a de 200 amperes que eu já tinha. A que eu comprei agora foi a de 100 amperes, como foi? Abaixo de 50 dólares, veio rápido, não paguei imposto de importação, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês. E aí um belo PEC de 206 amperes, configurei também a BMS para carga de 100, ou seja, 0.5C e descarga de 200, 1C praticamente aí. Foi a configuração que eu coloquei aqui avançada dessa BMS. Botei, ó, corrente de recarga 100 amperes, corrente de descarga, botei 200 amperes aqui, descarga 200 amperes, que é o que eu pretendo trabalhar. Num sistema de 12 volts, com um PEC de 206 amperes, vou carregar em 100 e vou descarregar em no máximo 200, utilizando aí essa BMS. Mas a informação que eu queria passar para vocês era como ligar uma BMS 8S no sistema 4S. Primeiro, a BMS tem que ser compatível e tem que também fazer a correção no software da quantidade de células, senão não libera corrente na saída. Só lembrando, pessoal, que essas baterias aqui são de 6 mil ciclos, ou seja, bateria aí se bem usada para 15 anos de utilização. Foi aquela entrega Rio da Kimbo, onde comprar de duas em duas unidades, vai sair mais ou menos 850 por célula. E entrega Rio, eles enviam da China de navio para o Brasil, quando chega no Rio de Janeiro ele envia para a sua residência. Para um off-grid de 12 volts, perfeito, porque dá para botar um inversor até 2000 watts aqui, puxando aí em 12 volts quase 200 amperes. E para a motorhome também, um pack perfeito, ideal, com uma BMSzinha Smart de 200 amperes. Ah, mas eu só vou utilizar 1000 watts no máximo de carga? Então você pode utilizar uma BMS de 100, tudo vai depender da sua utilização. E o link aí dessas baterias também na descrição do vídeo com entrega Rio. E o link aí do vídeo com entrega Rio.